Peraí-me! Estamos vivos e livres da gravação! Espera! Algo está perdido! Eu posso fixá-lo agora, se você parar! Mais tarde, eu tenho a minha senha! É a sua escolha! Só tentando lembrar como mudar a visão, porque está difícil! Ah, deve ter aqui nos controles, calma aí! Está foda! Configurações Mapa de botões Cadê? Cantil, lanterna, binóculo, sinalizador Correr, disparar, esquivar, disparar, movimento especial, câmera Pressionar Ok Ué! Estão pressionando o jogo Ih, olha lá! O cara está colocando a gente para o Valorant Nossa! Esse é o cara que pediu para jogar em terceira pessoa, né velho? Opa! É baixo quadrado ou esquerda? Não sei, não vou trocar mais Eu não sei como é que estou trocando Não, vai lá, vai lá, vai lá! Assim mesmo mano, assim que a gente vê Fala Felipe, boa noite! Espero que você não vai me trair também com o Valorant A vergonha da profissão, velho! Você é louco ou cachorro mecânico aí, velho? Que cara feio, meu amigo! Que cara feio, meu amigo E com o Harpo, ele disse Nós vamos ganhar um lugar em muitos lugares Isso pode ser útil para a batalha Como assim? Nós podemos usar para matar os inimigos E até a porta, até o carro O cara está na mão, meu querido Coletar a ponta Cadê? Muito bom Ela está chamando um bloco de corcunda já Grava é porra Bem-vindo à oficina e aqui com o Magnum Opus será construído e customizado Categoria Airpower está marcada com ícone de objetivo de missão Ok, ok, ok Custo 15 Instale aí o Airpower imediatamente Max também tem sucato suficiente para instalar a grade de colisão Agora Barra de briga Bela bosta Mas é nível 1 então O que mais tem aí? Blindagem Não tem nada Motor Não tem nada Escapamento Não tem nada basicamente Tem um novo aqui, não sei do que Decoração do capô Não tem nada Beleza Posso pintar meu carro pelo menos? Nem isso eu posso fazer Realmente triste A chance Ela vai precisar de nitro Eu sei como, mas... Nós vamos precisar Nós apenas eles Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Para melhor Para melhor Para melhor Nós podemos ver Vamos fazer isso Para melhor Mais um lá na frente. O monumento para os carnavalos. Descobre-se! A terra está clara do caixão. O campamento de Sronis colocou antes de nós. Tinha nossa perda. Não. Descobre-se. Ah, sim, sim. Para ver se eles têm malas surpresas e esperam para os Righteous. Para os fracos. Qual é o objetivo desses campos? Oil! A crew. Pumpe-se de toda a terra. Estão colocados em convórios para ser refínidos e gasolidos em gás. Repara o carro, por favor. Vamos ver. Sniper. Não é você na frente. As portas defendidas. A guerra. Isso é tudo. Muito bom. Perímetros. O perímetro de um acampamento geralmente é protegido por várias defesas. Quando se aproximar de um acampamento, suas defesas ficarão em alerta. Se o medidor de alerta ficar cheio, as defesas que protegem o acampamento ficarão reforçadas. O que as tornarão consideravelmente mais perigosas. O que são os seus espios, Chase? O campo são defesas luzes. Eu vou lidar com eles antes de entrar. Sim. 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 Não tem nada que o nosso caralho Lúbis não pode lidar. Vamos lá eliminar o frangatirador. Estão nos abriando agora. Estamos preparando para a batalha. Tinha de ser rápido. Está limpa. Agora a porta. Tive os canos de chamas de corredor de implemento enquanto ganha destruindo suas fontes como não se tive Calma ai, acho que esse aqui tem que fazer a pé Se bem que, acho que não precisa não Dá para ir de carreira Puxou o negócio? Não puxou Agora é só entrar Eu não tenho bala Não, você é um perro! Você é um perro! Você é um perro! Você é um perro! Quando chegar e perder um berrador eles ficaram em alerta Se a medir o gel de alerta ficar cheio Os atadores próximos ficarão reforçados que os tornam mais perigosos Eu vou puxar 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 Não O jogo é um deles Vai por cima Eu vou puxar Eu ferro Vamos lá, Sander! Não vou novos, senhor! Certeza a gente! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! O que é isso? O Grya! O antigo Grya! Pegue o tesouro Max Relíquia histórica E a mulher filha Max, sentiu sua falta Volte logo Será que eu... Será que eu vou voltar? Nunca, Max Nunca Temos que ir para o pão e destruir O que? A luta está acarando Quem é esse cara? Só moqueca Usei a escada Max A espada de areia Ouro de boa enche no água com a espada de areia Ele novamente Esse cara vai precisar de um cartucho Eu tenho um cartucho Felizmente eu tinha um Tem uma insignia lá fora Melhor que o Darkseidre Gênesis com certeza Melhor que o 2 eu não sei Passou a tempestade Ele é louco Eu não sei Eu não sei Tive que ir Um 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 Tem 10 sucatas no lugar O caminho tem que ser por aqui, então não tem mais para onde ir Vai chegar do outro lado Para baixo eu já fui, para cima também Perder alguma coisa aqui, será? Um caminho secreto Não, se eu pudesse para subir dá para apertar Para pular aqui Esse aqui talvez, não Perdidos.mp3 Ela tem que ser aqui Acho que eu já desci, deixa eu ver para cá Aqui eu estaria do outro lado O que você quer? O tempo se construiu para isso, wanderer O seu caminho, Tanto químico Te levou direto aqui Nosso trabalho, o seu e o meu Deve começar logo Vem me encontrar quando seu espírito está pronto Como é que você carrega isso aí, bicho? Ah, o Tataruga Ninja Olá rapazes FURIA Max aumentará a fúria quando estiver em combate a pé Quando acumular fúria bastante Max entrará em modo de fúria No qual todos os seus golpes tornam mais poderosos Max permanecerá no modo fúria por um tempo limitado Ou até que todos os inimigos próximos estejam derrotados Tentando É Finalmente Você é louco, rapaz? Só eles no México batem, cara. Destrói a pump. Faça que não há razão para eles voltarem. Necessária explosão. Não tem os jogadores aqui. Fale no fogo! Desmantelado Então vamos lá Não importa o velho Blackfinger É a sua Questa Sagrada Ah... Aqui você está Chifter of Sands Letter of Blood Remnants of a ruined past You say you seek the Plains of Silence But do you not wander them right now? The remains of your life A perpetual flight An escape From all that is human Until one day The Plains of Silence end And you begin You've purposed In this life, my friend Although you fear to dream it But pain Will come Much more pain Before this purpose To you is made Manifest You know nothing of me Look behind you At June after June Of drifting Half forgotten terrors You flee them always These past phantoms And the madness That crawls inside Todo mundo lobo You come to Grypha for a reason Deep inside Twisted around horrors From which you run What is your strength? Grypha can help Help you venture down To where you didn't go yourself And lay there Your true promise Como está a quarentena? Ah, está de boa Eu não acho muito estranho Porque eu sempre tive esse estilo de vida Deve ficar em casa, então O que você disse? Oh, saints! Venha e veja! Venha e veja, oh saints! Ah, sim Ela está... Com as suas mãos E as bênçãos do Silanoi Ela veio para a vida Meu anjo E as suas mãos O que eu te disse? V8 Não V6 Exatamente V8 É o número mágico Você e eu Nós vamos ter um grande chief Um bonafide 429 cm³ 460 cavalos Rolando Ninguém pode tocar você V8 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 Então, vamos lá Não, espera, espera, espera Você não pode só encontrar um fogo de gás Não, nós precisamos armôs no meu anjo Para isso Sim, eu tenho peito alguns momentos Esse amigo do universo Mad Max Preciso pegar um pouquinho O carro está... Não tem... Volte no carro Espera, espera Ouvi, minha câmera não for Boa Vamos lá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Viu o Pikachu! O que é isso? Viu o que é isso? Os caras são a crew de Stankham! Viu! 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 Esses caras são a crew de Stankham! O Skorotus é o que mais morto! Eles são os profanos! Viu! Esqueci! Esqueci! Viu! Minha tabernáculo! Viu! Viu! O combate você tira, velho! Nós temos o carro. Nós precisamos ir. Você sabe um lugar seguro? Tem algum lugar que nós podemos nos arrepender. Viu, Frank! Jeet, do Great White. Nós podemos fazer um negócio. Confira em que eles não nos matem. Não parece seguro. É o melhor que nós podemos fazer. Eu não acho que nós temos uma escolha, que nós temos uma escolha. Um carro inutilizado. A porta amigada. Opa, opa! Opa, 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 opa! Opa, opa, opa. Ah, vamos feitar os caras! Vamos correndo lá! Ih, cara! Faz merda! Vamos lá! Vamos fixar o carro. E aí galera... Eu quero o piloto, o piloto, o piloto, o piloto... Eu quero o piloto... Eu quero o piloto... Por que ele tá mirando no outro negócio? Eu quero o piloto, o piloto... E aí... Nível 4 de arpão, necessário... Nível 4 de arpão, necessário... Pode roubar o carro deles né... Mas aí se não vai ter o arpão... É meio bosta... Tá ótimo, vambora... Tá ótimo, vambora... É meio que vai ter o carro deles... Certo... É meio que o piloto... 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 Vou mandar puxar ele, agora tem que ser do lado da porta certo Precisa o tempo Onde não o cara é? E aí, dá pra desarmar essas belezinhas aqui? Não dá né? Pô, quer levar um 10 pra mim velho, vamos levar um 10 pra estudar Triste, viu? Pelo menos eu me vinguei Max, é só vingança O que é esse lugar? Ah, essa parte do Great White é... Território de Cheats Como em todos os outros no mundo Ele foi sobreviver por Scrotus Pobre o cara E os patróleos estão em todos os lugares O que é isso aqui? O projeto Blackout está para cinco motoneio Nós não vamos com os outros, qualquer um que se aproximar do nosso refúgio será desmembrado pelas minhas próprias mãos ... com Sarah E... É, é... é bico Vemos ai que eu já sou bem-recebido Encarregue o seu negócio Ou aprenda a amar sobre sobre o cérebro É, é eu Chumbucket Master Rens Chocke. E... ...Skilled Blackfinger, que é um acolite para o combustível do anjo. Quem é o seu driver? Ele tem algum conhecimento de medicina? Eu não tenho medo. Sua dor deve... ...liger. Eu me desculpe, mas... ... ele é um driver de habilidades de outros mundos. Sim, você vê. Por que eu preciso de um driver de habilidades de outros mundos? Scrapmonkey! Por favor! Por favor! Por favor! Nós procuramos para entrar os mortos! E toda minha equipa... ... foi destruída! Minas infidelas! E... ... nós precisamos curar essa máquina! Se você nos deixar trabalhar aqui... ... com seus... ...saintes mãos... ... e meus dedos... ... eu vou te dar um... ... 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 um... E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só um segundo aí que Não continuarei por hoje isso aqui E aí Já tem que me ir Acho um desperdício Essa mecânica de água e comida não serve de sobrevivência Isso é tão legal Poder sobreviver no universo de Mad Max Que é muito sinistro A gente continua isso aqui Numa outra live Então gente, muito obrigado a todos aí pela presença Pela preferência, pela companhia de sempre Um abraço a todos aí Deixa eu ver se tem alguém a fazer raid aqui que tá fazendo live Não temos, triste Enfim Então até a próxima live Um abração Falou Descansem bem